Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! No episódio de hoje, nós vamos continuar a exploração no Palace do Maruki. Dessa vez, eu vou pegar a porta à esquerda, porque eu gosto de ser diferente. Na verdade, é só comigo que você tem que fazer de qualquer jeito, então... O que é isso aqui? É igual ao símbolo do Meta-Neve? Ah! Isso aqui também parece outra coisa. São plantas dentro de uma geladeira. O que o Dr. Maruki está pesquisando aqui nesse laboratório? Hum... Suspeito, suspeito. Bom, essa é uma parte do Palace que... Você vai ter que andar bastante, e se eu fosse vocês, eu não pararia muito para enfrentar algumas cheiros. A não ser que você tenha um mapa com você para poder seguir, o que não é o meu caso. Eu estou seguindo meu mapa mental dessa vez, então... Vamos só confiar na minha memória de como que fazia esse percurso, e... Torcei para que eu não tenha que dar várias voltas. Eu vou evitar ao máximo um taco contra as cheiros para não me enrolar no meio do caminho também. E não enrolar vocês, porque esse daqui é só o começo dos labirintos que tem nesse Palace. Na verdade, eu não chamaria isso de um labirinto, é só um caminho complexo, mas... Pera, segura aí, Joker. Aquela sala está me dando uma leitura um pouco diferente de todo o resto da área. Deve ser onde encontramos o vídeo. Quer dizer, igual aquela vez. Quer tentar checá-la? Embora não pareça abri-la por esse lado, nós devíamos dar uma olhada e dar na volta. Sim. Eu concordo com a Oracle. Pode não ter nada a ver com a rota do tesouro, mas definitivamente vale a pena olharmos. Devíamos tornar essa sala o nosso futuro objetivo agora. Quer dizer, o nosso próximo objetivo, não o futuro objetivo agora. Isso está errado, Joker. Bom, é, nós teríamos que acessar aquela sala se quisermos prosseguir. Então, vamos só ignorar essa xerra, pegar o que tiver dentro desse baú e... Com sorte, eu não tenho que enfrentar nenhuma até chegarmos no objetivo final. Que eu espero conseguir fazer com facilidade. Como eu ia dizendo, esse daqui não é bem um labirinto, mas... Esse daqui nem chega a ser o puzzle do Palace. Isso só é realmente um caminho complexo. Mas quando chegarmos na parte do labirinto... Vocês vão ver. Eu não tenho como descrever em palavras o quão estúpido é esse Palace. Na parte que é pra ser estupidamente difícil. Então... Não entendo errado, não estou dizendo que é fácil. Muito pelo contrário. Vai ser uma dor de cabeça fazer aquilo de forma fluida pra vocês em vídeo. Sem quebrar meu cérebro 500 vezes até lá. Enfim, aqui tem uma safe room. Aliás, uma... Só que, infelizmente, não dá pra passarmos para lá. Eles projetaram essa porta de algum jeito que nenhum gênio do mal conseguiria abri-la. Por que eu disse isso? Eu não faço a menor ideia. Mas... Eu sei qual é o caminho que precisamos fazer. Vamos dar uma volta bem grandinha até. E para isso, eu vou passar por uma porta um tanto peculiar. Oh, olha! É outra daquelas portas! Isso que eu chamo de déjà vu. O que você vai fazer? Quer tentar checá-la agora, não é? É... Eu não queria, mas... Fazer o quê? Trava de segurança ativada. Por favor, coloque a resposta para a identificação. O que estava faltando e que causou a pesquisa de cognição científica ser desligada? Ah, eu não faço ideia. Eu acho que a resposta está em outra sala específica. Eu só não sei como que vamos chegar até lá. E se nós checarmos aquela sala que a Oracle falou? Talvez, devessemos encontrar a resposta para isso lá. Parece uma boa ideia. Vamos tentar encontrar o caminho para aquela sala. Era o que eu ia fazer se eu não fosse interrompido por vocês chamando eu para essa porta. Ó, na verdade, está bem aqui na nossa frente. Não sei qual é o mistério que eles tentam colocar nesse palácio. A porta está bem aqui, para aquela mesma sala. E aqui está a TV do vídeo. É literalmente a mesma sala, com os mesmos papéis espalhados. Se acharam que eu não ia perceber... Tente de novo. É outro vídeo, como da última vez. Eu não gosto da ideia de espiar o passado de alguém, mas nós claramente não temos outra escolha aqui. Se tivermos que assistir isso para seguir em frente, então... Eu acho que é isso que vamos fazer. E se preparem para mais um momento triste. O que é isso? O que é isso? Então, você realmente acha que a falta de evidências é a razão de que eles deixaram tudo? Não faz sentido para mim. Depois de todo o tempo e dinheiro gastado, para só cortar minha pesquisa porque não foi tudo provável imediatamente. Mesmo se isso fosse o resultado de algum tipo de conspiração, o que eu posso fazer sobre isso? Não é como eu não tenho provas. Entendi. Então, o que você vai fazer agora? Os apontadores se tornaram, então eu confio que o colégio vai deixar você continuar usando seus labos. Eu estou terminando com esse colégio. Eles não têm nada para mim nesse momento. Eu vou procurar trabalho em outro lugar enquanto eu continuo fazendo essa pesquisa de pesquisa. Finalmente, eu vou provar a existência do mundo cognitivo. Uma vez que eu fiz isso, ninguém será capaz de desculpar. Rumi... Eu juro que eu vou fazer isso. Eu tenho o poder agora. Isso me custou minha vida com você. Então eu vou rescatar todos da sua dor. Não importa o tempo que me leva, vai acontecer. Então foi uma outra das lembranças do Dr. Maruki? Isso. Eu acho que sim. Isso parece ser uma lembrança mais recente do que a primeira vez que vimos. A pesquisa foi cortada. Então, depois do incidente com sua filha, ele progressou na pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Mas a pesquisa foi feita, e sua carreira foi muito mais. Tudo que ele tinha deixado foi a resolução de provar sua pesquisa de pesquisa, e usar para salvar pessoas. Parece que é o mensagem que entregou pelos vídeos que encontramos. É o seu sonho, usar sua pesquisa para salvar pessoas aqui. Se isso soa bom para você, você preferiria que apenas voltemos e voltemos para casa? Isso não é uma opção. Sim, é o que ela disse. Se tudo bem, eu tenho que tirar todos os parques para ganhar essa. Bem, o voto foi unânimo. É sério, cara. Esperar que eles consigam a resposta para isso, ou que eles consigam resultados assim tão imediatamente. Algo que qualquer investidor deveria saber que não é assim que funciona. Mas ao mesmo tempo eu entendo um pouco o lado deles. Eles não iriam depositar toda sua fé e dinheiro em algo que não é certo. Eu assisto Shark Tank, então eu sei como que é difícil confiar tão nas pessoas. Mas ao mesmo tempo é uma grande pena. Oh fuck, eu não vou conseguir abrir esse... Ah, ok, ok, pode vir! Quem são vocês? Oh, são dois Loas e uma Alilat. Ok, eu sei o que eles vão fazer, eles vão morrer. Então vamos dar matar o que haja para todo mundo e acabar com isso em um só turno. Porque a Cat e a Sumire estão bem aqui para salvar o dia. Então, Sumire, é com você! Mostra para vocês Loas do que você é feita! Ah, você deu menos dano do que eu pensava. Mas tudo bem, porque agora a Cat entrou em ação com Battle Pass. Eu quero acabar com isso. Na verdade eu acho que eu vou criá-la para o meu lado, porque... Eu não lembro se eu tenho Alilat. Se eu não tiver, seria uma grande pena e desperdício eu deixar ela passar então. Só por garantir... Oh fuck, eu já tenho ela. Eu já tenho ela, drama. Ahhhh, experiência para a Alilat. Uhuuu! É, só lixo a Cat, pode crer. Bom, pelo menos assim eu conseguir passar de algum jeito. Não do jeito que eu esperava. Ah, não, é sério! Ahhhh, ok! Quando que eu vou ficar em paz? Por favor! Fafnir, já tenho você! Eu não... Eu não preciso lutar contra outro! Ok? Mas se você insiste então... Vamos dar o charge para o Ryuji. Ele vai... Oh, pera! Na verdade o Alilat tem resistência dando... Ohhhh... Aqui é Ryuji, mudança de plano! Droga! Eu vou ter que usar dano mágica aqui contra ele, né? Ahhhh... Metatron! Eu amo quando o jogo fala desse jeito. Metatron! Ele sai completamente do personagem! Mas é legal, eu gosto. Enfim, debilitei-te agora com o Magdowall. Nada mal, nada mal. Esse é o meu problema. Ainda bem que eu estou com o Metatron aqui equipado. Ele vai... Tem bastante endurance para isso. E... Oh, obrigado, Futaba! Isso poupa o turno do Ryuji! Cara, se o Fafnir não tivesse resistência à habilidades físicas, Seria o fim desse cara só com o Agni Aster do Ryuji, mas... Não é o caso. Eu vou ter que usar a habilidade mágica aqui mesmo, né? Então... Magdowall... Com... O Mataru Kaji e ele com o Debilitation. Uh, nada mal. Eu não sei porque eu estou me surpreendendo no final das contas com o dano que eu estou dando. Ele é só uma Shadow qualquer. Que... É completamente forte contra o Ryuji! Ele não faz absolutamente nada aqui! Fala sério, Ryuji! Ah, eu não sei o que é culpa não é só... Oh, fuck! Não! Me dá o Detox! Detox! Eu não vou ter o Detox! É bom ter o Detox no meu turno! Por favor, me dá o Detox! Detox! Calma, eu não vou me tornar ainda. Eu acho que eu sou depois da Catch, não é? Uh... Não! Eu não tenho Detox! Ai, caramba! Vou errar ou não? Uh... Eu errei! Ah, qual é a Ryuji? Sério? Tu ressuscitou ela? Ou, aliás... Ah... Ok! Tudo bem! Eu vou deixar essa passar... Mas... Eu sou o líder, tá legal? Da próxima vez você... Me tira do estado Confused! Por favor! Ou diz! Eu não lembro agora o que que eu tava... Eu não lembro o que que eu... O... O Fafner dá! Essa não! Era Montacola! Eu disse que eu queria Fanta-Cola! Ok! Será que agora eu posso... Prosseguir com o caminho e pegar a minha Will Seed? Não! Eu ainda não... Posso! Hã? Legal, legal! Tá! Vamos pegar essa daqui! Essa daqui é bom pra Cat, eu acho! Não é? É o baú que eu tô pensando que é! Olha a Sumirelli! Que linda! Ah, não! Pera! Essa daqui é bom pra ela, na verdade! Sumirelli! Eu tenho uma surpresinha pra você! É uma... Armadura! Boa pra você! Um vestido, na verdade, dourado! Cara, eu queria muito ver... Isso mudando a aparência dos Phantom Thieves! Ia ser tão legal! É claro que ia ser muito difícil! É... Trocar a aparência deles assim! Igual em Persona 3! Alguns poucos equipamentos mudam a aparência! Não tem DLC, né? Então... Poucos equipamentos mudam a aparência de fato do personagem! Mas... Oh, fuck! Por um segundo parecia uma cena animada! Uma cutscene ou coisa do tipo! Mas não! Não! Foi só azar mesmo! Bom! Futaba! Ela vai abrir caminho para nós! Eu não vou falar com eles! Eu só quero dar o Alarotaki! Dá uma surra nessas Shadows! Eu me pergunto o que acontece quando nós damos o Alarotaki e matamos as Shadows todas! Quando é a Futaba que nos dá esse Alarotaki! Será que ela finaliza sempre? Eu não sei! Eu nunca tive essa oportunidade de testar! Enfim! Você... Pode se juntar a mim! Eu... Ainda não tenho você! Show... Shoot Show Line! Eu não lembrava de falar o seu nome! Então... É! Bem-vindo à equipe, cara! E como eu ia dizendo! Seria legal demais colocar a aparência deles assim! Imagina só assumir ele com um vestido dourado! Ah! Seria perfeito demais! Oh fuck! Sério? Ok! Vamos quebrar esse vidro! É! É muito engraçado, cara! Cara! Essa é uma will sit que você não dá nada que vai chegar nela, sabe? Tipo... Lá embaixo parece que é muito óbvio como que você alcança ela! Ela tá literalmente na sua frente, mas a porta tá trancada, então... O jeito é quebrando o vidro de um palace! É... É bizarro! Eu sei, mas... É isso que nós temos que fazer e mais folhas estão saindo desses cetáculos! Maruki, Maruki! Você está mudando nossa cognição para vermos flores... Olha as folhas! Mas... Faria sentido agora, porque... Essa é uma caveira verde, mas a outra não era! Enfim! Eu fico tão orgulhoso da Cat! Ele mostra que sabe contar! É a nossa segunda will sit! Tá legal! Bom! Conseguimos ela! Agora tudo que eu precisei fazer é só... sair daqui e... prosseguir com o palace! Eu acho que eu tô vindo pro caminho errado! Eu definitivamente... Eu definitivamente vim pro caminho errado! Oh! Oh fuck! Caraca! É... É... Não era assim que eu queria prosseguir com o palace! Mas... Droga! Eu não sei porque eles sentam isso! Eles vão morrer no próximo turno! Eles simplesmente deviam gastar tudo agora nesse turno! Mas... Tudo bem! Eu dou a eles o benefício da dúvida! E... Caraca, cara! Eu sou simplesmente forte demais! Mas... Não! Não! Eu não vou usar isso agora! Uff! É tentador! Mas eu não quero mostrar o Showtime da Sumire! Numa batalha como essa! Que o cara tá com um hit de morrer! Não! Não se preocupe, pessoal! Vou mostrar isso numa batalha um pouquinho mais... Adequada! Pra ter um clímax legal e tudo mais! E eu vim pro caminho errado, eu acho! Calma lá! Deixa eu refazer aqui pra eu me enxergar! Ah! Ah! Ok! Eu não devia ter descido as escadas! Eu devia ter passado por essa porta daqui! É pra cá que nós vamos... Seguir com o resto do caminho! Então... Se eu conseguir passar por essa... Ah, velho! Não é possível! Por que que toda hora? Eu acabo alertando elas! Não era pra isso continuar! Ah! Enfim! A pergunta que eu precisava responder nessa porta! O que estava faltando que causou a pesquisa do Dr. Maruki de ciência não prosseguir? Era... Falta de evidências! Isso, infelizmente, fez com que... Infelizmente... Eu não sei pra quem torcer, cara! O Maruki é um vilão que... Ele... Ele é mais um anti-herói do que um vilão! Ele... Não é bem um anti-herói! Ai, cara! Ele é demais! Ah! Ótimo! Abriu! Vamos prosseguir, Joker! Ah! Qual é? Se a próxima pergunta for... Qual é o docinho favorito do Maruki? O que eu vou... Surtar? Ah! Relaxa, Kevin! Relaxa! Se for essa pergunta, eu também não vou saber responder! Então, provavelmente teríamos que chegar em uma sala como aquela também! Uh! O que é isso? Essa mudança de ambiente é um pouco drástica agora! Onde nós estamos? Aqui é a sala de exames psicológicos! Nós conduzimos os exames e testes aqui para os pacientes felizes terem suas realidades ideais! Se você estiver interessado, por favor, prossiga com o corredor e vá para a porta de acesso para mais informações! Uma sala de exames... Tipo... Uma sala de exames no hospital? Talvez seja... Ah... Que lugar mais estranho... Hum... As heras aqui não estão nos atacando também! Elas não querem nos impedir! Pode soar estranho, mas eles não parecem os cis para mim! Além do mais, eu admito que estou curioso quanto a esses... Exames que eles falaram! Joker! Talvez devêssemos falar com essas heras e coletar informações! É! Vamos falar com as heras e os recepcionistas! Assim que eu quebrar o lugar delas... E aí, cara? Se tem alguma informação para mim passar, além de... É! Queremos que vocês sejam felizes! Isso é um pouco estranho falar com as heras, mas... Vocês são os Phantom Thieves, eu presumo! Normalmente, eu capturo os intrusos, mas... Esta é uma área livre para qualquer um entrar! Eu irei garantir a entrada de vocês na sala de exames! Se é assim que vocês desejarem! Não! Eu só quero falar uma só... Permitir os intrusos prosseguirem! Mas que estranho! Eles devem estar confiantes demais das técnicas que usam nesses exames! De qualquer forma, devemos estar com... A vantagem aqui! Devemos usar isso para agir daqui pra frente! Então, o que vai ser? Dependendo da sua resposta, iremos prosseguir de acordo com ela! Aaaaaaaah... A prova de que as pessoas foram... Entendo! Então você está curioso quanto ao nosso ambiente! Muito bem! Aqui é a recepção para a sala de exames psicológicos Onde nós determinamos se os pacientes são ou não maluquinhos da cabeça Nós descobrimos que tem potencial ou não para passar Dependendo da resposta que eles dão com o seu coração Eu inventei essa fala porque eu sei como funciona esse lugar E como exatamente funcionam esses exames? Além daquele corredor tem uma sala especial para exames Lá os pacientes respondem três simples perguntas Toque no painel para começar o processo Ouça atentamente as perguntas e escolha o elevador que corresponda a sua resposta Evite retornar do andar anterior quando o exame acabar E lá vai um deles E lá vai o outro É assim que elevadores funcionam O tratamento será recomendado dependendo do diagnóstico do paciente Mas esse tratamento, assim como todos os outros passos do processo Foi designado para os pacientes com as suas respostas em mente Se nenhuma normalidade for encontrada depois que o exame for completo Você será recompensado com um pequeno presente Para o bem da sua própria felicidade Pedimos que você responda todas as perguntas com honestidade Então, tudo o que temos que fazer é escolher as respostas que acreditamos estar corretas Embora eu esteja um pouco hesitante quanto a descobrir qual é esse tratamento Examinar o coração de uma pessoa Descobrir a sua dor Suas pesadas e distorção na sua cognição Isso é tipo a versão do palácio do Maruki Mas na vida real Mas nós estamos no palácio dele Mas se nós fizermos qualquer engano aqui Então significa que vamos ter que mudar a nossa cognição Quer dizer, eles vão mudar? Isso provavelmente é assunto para o mundo real Aqui eles só devem mexer na nossa cabeça de algum jeito É, não acho que eles teriam tanto poder assim aqui Tipo, talvez eles coloquem alguma máquina em você Ok, então É, não me assusta assim Desculpa Isso aqui é dizer Bem, o que quer que seja o tratamento? Tenho certeza que nós queremos fazer parte dele É, eu não sei se eu quero um bzzz na minha cabeça Ficar parados aqui e imaginar não vai fazer nada de bom para nós Vamos fazer o teste e descobrir nós mesmos Ok, você que manda uma cota Vocês ganharam, viu? O que que tá escrito ali também? Por favor, uma parte sem canji Não vou ler isso Mas cara, olha só para esse lugar É literalmente uma sala de espera de um hospital Eu detesto isso E tem esses quadros também de uma cabra e um de carabia Eu não sei qual é o outro Um carneiro Eu não sei Ok Agora sim podemos prosseguir com o exame Uma parte bem interessante do jogo que Eu vou tentar torná-lo interessante para quem está vendo É muito legal para quem está só jogando Mas eu não sei quanto quem está assistindo Oh, aquele é o painel É, você descobriu, Anne Parabéns Olá pacientes Aqui está sua primeira pergunta Um dia na escola Você vê o seu bom amigo sendo atacado por um grupo de pessoas assustadoras Você vai para ajudar o seu amigo Mas percebe que se você entrar na luta sozinho e perder Você facilmente será ferido Se você for atrás do professor Não haverá nenhum problema para você Ou algum perigo sequer Mas se você não conseguir chegar no professor a tempo Seu amigo com certeza irá se machucar Qual das duas situações você entraria? A Ir atrás do seu amigo Ou B Ir atrás de ajuda Hum Vai ser difícil Quando eu tomar a sua decisão Por favor responda Indo para o elevador Muito obrigado Hum Nenhuma das respostas É errada É, mas isso aqui é um exame médico Não uma prova de escola Então ele está tentando descobrir se você precisa ou não de algum tratamento Ela tem um ponto Então Talvez Vamos com a resposta que você acha que o Dr. Maruki pegaria Ah Então nós temos que descobrir qual das respostas o Dr. Maruki pegaria Ah Isso vai ser difícil É difícil É difícil ter certeza de qualquer coisa nesse ponto Por que não Tentamos perguntar para as pessoas que estão por aqui agora Eles podem ser só seres cognitivos Mas ainda Fazem os testes iguais a nós Talvez eles nos ajudem a chegar a uma resposta que seja certa Eu concordo com a Mona Além do mais Se tentarmos e falharmos Pelo menos nós Tentamos, né Embora não seja contra Irmos direto para as respostas certas Nesse exame Mas se você recusar o tratamento deles Ou seja lá qual que quer que seja Eles não vão pegar leve com a gente Sabe Resumindo Se preparem para lutar se precisarmos Ok Eu espero não precisar Porque essa parte Ela é muito interessante E você quer prestar atenção nas coisas que Tem aqui Nas nuances Que cada pessoa fala Se você quiser Chegar na resposta certa Então vamos começar com esse carinha Ei Tenho um segundo Ah Ah sim Como posso ajudá-lo? Ah Você já se decidiu Eu Ah Eu escolhi B Isso Pode soar um pouco vergonhoso Mas Eu nunca fui bom em ajudar as pessoas Alguém sempre tem que me ajudar Eu não tenho coragem para confrontar ninguém Sabe Então Você era o tipo que pede ajuda dos outros Digo Não está errado Mas Você nunca passou Pela cabeça de querer ajudar alguém Oh É claro que sim Mas mesmo se eu tivesse coragem para isso Eu talvez Não conseguisse ajudá-lo Isso está bem vermelho Se esse for o caso Então provavelmente é melhor eu pedir ajuda para alguém Assim A chance de sucesso é bem maior Ele tem razão Então A sua consideração pelos outros é o que te faz escolher B Bem Obrigada pelo seu tempo Não há de que Tchau tchau Agora Se me der licença Eu vou pedir ajuda para o meu professor Ok Eu não tenho nem que parar para pensar A minha resposta é A Vá atrás do seu amigo Algum motivo para você nem sequer hesitar nisso O meu motivo? Bem Normalmente eu Eu não dividiria isso com alguém que eu acabei de conhecer Mas Eu já estive nessa exata situação no passado A diferença é que Naquela época eu Agi como se eu não tivesse visto nada E apenas segui em frente Eu deixei o medo de me controlar Bem patético da minha parte Não é Eu Me arrependo desde então Então eu decidi que de agora em diante eu vou ajudar todo mundo que precisa de mim Não importa o que aconteça comigo Não importa Ah É Coisas assim fazem você se sentir totalmente horrível Mesmo que Isso acabe machucando você Ainda é melhor do que Se arrepender da sua decisão depois Aparece a resposta certa pra mim Valeu Bem É por isso que eu estou indo por essa resposta Tchau tchau Eu vou na frente Até mais Olha lá cara Boa sorte Hum Agora nós sabemos os dois lados da história Mas nenhum deles está necessariamente errado né É meio como se Os dois estivessem em um ponto Não importa qual é agora Temos que pensar no qual Dr. Maruki vê como é errado Por que não coletamos nossas informações e conversamos para chegar na resposta É Ei Que tal usarmos aquela sala vazia ali Caramba Que conveniente Uma sala vazia para conversarmos sobre isso Logo depois da Makoto falar que queria conversar sobre a resposta Ó Eu acho que aqui é um bom lugar para conversarmos então E aí galera Tá legal Vamos pensar bem Então Depois de um pouco de investigação Eu acho que esse lugar é o que testa os pacientes para Chegar ao seu estado mental e Questionar a si mesmos Não diga Se eles descobrirem qualquer anormalidade Eles irão forçá-lo ao tratamento imediatamente Eu não tenho certeza mas Eu suspeito que devemos evitar isso Então se Dr. Maruki pensa que Estamos bem assim nós Podemos Pular o tratamento Muito provavelmente Pode não ser fácil mas Temos que tentar pensar como Dr. Maruki Sempre que pensarmos em uma resposta Foi mal Joker Mas eu não sou bom com esse tipo de coisa Eu vou deixar as perguntas com você Tá bom Ok Vamos pensar em como lidar com essa situação primeiro O que devíamos fazer Joker Isso é óbvio Vamos atrás da resposta Tá legal Vamos pensar na resposta baseada no que nós já ouvimos E tudo depende de como Maruki vê isso afinal Arriscar a si mesmo para ajudar o seu amigo Ou levar um pouco mais de tempo para encontrar uma ajuda mais confiável Determinar qual delas está incorreto pode ser difícil Nenhuma delas garante de fato a segurança do amigo se parar pra pensar Nenhuma opção para se ter mais sucesso do que a outra Quando o assunto é ajudar o seu amigo Como assim O seu amigo vai acabar se ferindo Dependente da resposta que você escolha Então esse não é o fator decisivo aqui O problema é Você vai acabar sendo ferido É isso que temos que usar para basear a nossa resposta Tá legal Joker Você consegue Maravilha Eu acho que ele já não aguenta mais pensar Mas já devemos ter informação suficiente para essa decisão Agora é com você Joker Então O que você quer falar agora? Eu não quero falar mais nada Mona Vamos acabar com isso Eu já tenho a minha resposta Tá legal Já acabamos por aqui então É nóis Bem que acabamos Se vocês ainda estão em dúvida Deixa eu esclarecer pra vocês Em ambas as situações O seu amigo pode acabar sendo ferido Tanto na A se você for ajudar ele Sem ser muito capaz Quanto na B se você demorar demais Porém na B É mais seguro De que você não vai ser ferido Então Independente do resultado Que for com o seu amigo Pensando em si mesmo Pelo menos um pouco Você tem que ir atrás De uma ajuda que seja mais garantida E Nenhuma normalidade detectada Até agora Hum Vai na mão Oh Você também veio Eles estão dizendo que Isso daqui é um exame Mas Tudo que estão te fazendo É só seguir um certo caminho Não é uma má notícia Eu acho que nós Pegamos a resposta certa Então é melhor Só correr Pra conseguir ajuda Do que tentar ajudá-la Ah Eu não tô muito Comprado por essa ideia Não Cara Rude Mas não é pra ser Algo que você concorde Com o Maruki Talvez signifique Que o Maruki acredita No que seja melhor Para evitar ele ser ferido É Bom Que bom que você chegou aqui Na verdade Pode ficar com isso Eles estão Dando isso pra todo mundo Que vem pra cá Mas Eu não preciso mais disso Strong lift É Um item Parece que Nós ainda temos que terminar o exame Então se me der licença Eu espero que ele chegue no final Tá legal Nós conseguimos Especial Vamos prosseguir Uhul E qual é Nesses quadros Cara Eu ainda não entendo isso Mas tudo bem Eu pelo menos queria enxergar O que eles O que que tá escrito Staff only Uh Eu não sou da equipe Jogo Nós chegamos até o segundo andar E parece que tem três Possibilidades de resposta agora Alright then Vamos descobrir com qual Lidar dessa vez Ok Significa falar com mais NPCs Uhul Tudo que eu queria Na verdade Onde estão eles? Com quem eu falo aqui? Alô jogo Por que que o C Ele tá Sem cor dessa vez? Suspeito Suspeito Bom Vamos ver qual é a pergunta No caso É bom ver você aqui de novo Aqui está a sua segunda pergunta Você tem um sonho pessoal Que quer muito Muito Que se torne realidade Poder comprar milkshake Com o dinheiro do YouTube Poder comprar milkshake Com o dinheiro do YouTube Você trabalhou duro Para alcançar ele Mas Não se tornou realidade E isso te causou Ficar muito triste Mas Você estava prestes a desistir E agora Todo o seu trabalho duro Não teria sido para nada O que você faria Nessa situação? A Continuaria trabalhando duro B Faria o que fosse necessário Ou C Desistiria E iria para um novo sonho Por favor Seja honesto com os seus sentimentos E considera essa resposta Obrigado Hum Não temos informação suficiente Para tomar essa decisão Devemos coletá-la agora É legal Vamos sair por aí Perguntando para o pessoal Igual a última vez É Mas eu pessoalmente Daria A resposta de Ir a Continuar Seguindo em frente Dependendo da minha situação Na verdade É Eu acho que isso é muito relativo Uau Que loucura Vocês Estão usando cosplays Não é Que incrível Vocês apareceram Na minha stream Alguma hora Hã Que me diz O que esse cara Tá falando Ele Tá forçando demais A barra Ah Que stream Eu não vou mentir Eu tô curioso Ah Você está interessado Não é Bem Fico feliz Que perguntou Tá legal Eu deveria começar Desde o começo Para que tudo Faça sentido Ele está falando Pra caramba Desse mês Você tinha Que perguntar Joker Ei Ué Olha Pra ser justo Eu Provavelmente faria o mesmo Tá bom Tá legal O que que tem nessa sala Oh Essa é a sala Da resposta errada O que que você acha De abrir Pra ver o que acontece Eu acho que Devemos checar Pelo menos Ah Uma Achei ter sentido Alguém Mas foi só a porta Abrindo magicamente Atrás de mim Talvez eu devesse Pegar uma folga Eu estive ajudando Pacientes Sem Descanso Até hoje Uma Machero Hum Parece que Não é difícil imaginar O que aconteceria Se tivessem escolhido A resposta Errada Parece que Estávamos certos Escolher a resposta Que o Maruki Acredita ser verdade É o que temos que fazer Vamos continuar Seguindo assim Desse jeito É Vamos Mas enquanto esse cara Eu quero saber Da stream Quer dizer não Eu quero saber Qual a resposta Que ele pegaria Oh Eu faria isso Então Eu sei que Provavelmente Não é a resposta Que todos pegariam Mas eu iria com B Faça o que fosse necessário Eu comecei a streamar Para poder ficar rico Ah Isso deu certo pra você Com a stream Bombando e tal Eu tive que Fazer o que fosse preciso Para nadar no dinheiro Sabe Então você só está fazendo Isso pelo dinheiro Mas não foi tão fácil Quanto eu esperava Eu postava vídeos Todos os dias Mas o meu Número de views Não ia para lugar algum Pera Você está fazendo stream Postando vídeos Cara Decida-se Mas então Eu descobri o Motherload Você está falando Aquele macete de The Sims Eu sei qual é É Tinha um vídeo Que foi upado Que o cara Só ficava falando mal De celebridades Para caramba E o número de views Dele ia para as alturas Foi aí que eu descobri O que eu tinha que fazer Daí em diante Eu troquei todo o meu conteúdo Para só fazer vídeo Falando mal das pessoas Então o número de views Subiu para caramba Então você só fica Falando mal das pessoas Para usar como bait Basicamente Basicamente você está fazendo isso Para que Todo mundo fale mal de você Em troca de dinheiro Não é? É Acertou em cheio Camarada As pessoas me odeiam Dia e noite Nos comentários Eles até apontam para mim No meio da rua Quando me veem Mas eu não estou fazendo Nada de ilegal Nem nada É melhor do que eu poderia imaginar Bom para você Cara Eu tinha largado meu emprego Porque o estresse Estava me matando Mas então Eu acabei me tornando Um peso para caramba Para os meus pais Sabe? Então Quando eu me tornei Um famoso streamer Eu pude Fazer Eu pude ganhar o suficiente Para sobreviver E pagar os meus pais Eu Não sei como eu deveria Me sentir Quanto a tudo isso Você espalha a negatividade Mas não é Para o pior dos motivos Vocês estão Ganhando interesse em mim Talvez Devessem me fazer Algum tipo de collab Alguma hora É É Só vai logo Para a tua resposta Cara Ah Se inscreva no meu canal Beleza? Tá bom Vai lá Mas vocês Se quiserem Podem se inscrever No meu Que bom Isso soa um pouco cringe Cara Esse cara falando Mas eu meio que Eu Eu não vou mentir Que eu me identifiquei Na hora que ele começou A falar dele mesmo Eu não sei se isso é muito bom Mas enfim Qual é da C Cara Que tá meio cinza Não era pra tá verde Nós ainda não descobrimos Nada sobre a pessoa Que escolheu essa resposta Talvez Digo Um sonho mais simples Depois de tentar Depois de tentar Bastante Apenas se machucaria Mais É isso que Eu penso Sabe Então ele está evitando sonhos Para que ele não Acabe se machucando Hum Não o pior Com os seres de todos Mas ainda assim É Vocês Não vão pegar o elevador Então eu vou na frente Vou ver se eu conserto Esse problema Na minha perna Eu sou todo torto Bom Vocês já devem estar Sentindo o padrão Aqui não é Nós iremos Pela C É a resposta Que menos feriria Os nossos Frágeis sentimentos Como o Maruki também Ele Optaria por essa Como a resposta certa Já que Assim pelo menos Ele Continua seguindo um sonho Pode não ser o mesmo Mas assim Ele não se decepciona Nem se machuca No caminho Nenhuma Anormalidade detectada também Que bom para nós Eu acho que Estavam incertas Mas Eu não sei Como me sinto Conta isso Eu também não sou muito Fã dessa opção Não Simiria Oh Vocês vieram Hum Então Quem quer ficar sério Conta isso tudo Eu não disse isso Eu não diria Que concordo com você Mas Só estamos não tentando Escolher a resposta errada Ah Como assim Resposta errada Não tem certo Errado aqui Esse não Se estressa demais Nesse lugar Esses caras Querem saber O que Nós estamos fazendo Oh espera Me destinaram isso também Toma aí Eles me deram isso Um segundo atrás Mas eu não preciso Eu vou seguir outro sonho Vejo vocês depois Crianças de cosplay O Dr. Maruki Pensa que As pessoas Deviam desistir Dos seus sonhos Mais precisamente Ele acredita Que as pessoas Não deveriam se machucar Perseguindo seus sonhos Há alguma coisa Nesse nível Esse exame É praticamente Para Servir como um filtro Para as pessoas Que recusam Tal tipo de coisa De qualquer forma Ficar aqui Contemplando A nossa resposta Correta É só perda de tempo Caramba Você consegue Pensar em algo Que não seja Perda de tempo Falar que é perda de tempo É uma perda de tempo Talvez não Mas Aqui Ai meu Deus São Cinco salas Dessa vez Ou elevadores Caramba Um Dois Três Quatro Tem cinco Dessa vez O meu cérebro Não aguenta Cara Eu só consigo Contar até cinco Uma vez por dia Escolhe o elevador Aí Jogo Eu entendo como se sinta Mas Não podemos desistir Aqui agora Não antes Sem tentar Vamos Vamos ver Qual é a pergunta É Vamos ver Talvez seja uma pergunta fácil No fim das contas Eu só me pergunto Por que aqui Está tudo colorido Mas só aquela Do andar passado Estava cinza Bom Bem vindo de novo Aqui vai A terceira pergunta Você ganhou o poder De mudar corações Você pode mudar emoções Pensamentos Informação Pode roubar Tudo Desse mundo Não só isso Mas você pode usar Esse poder Sem medo De ser pego Oh Nesse cenário Qual dessas opções Parece Mais viável Para você A Roubar alguma coisa De valor B Nunca roubar nada C Roubar o seu próprio coração Para se curar D Roubar o coração De pessoas demais Para curar a sociedade Ou E Roubar o coração Daquele que você ama Eu já faço isso Sem usar esse poder Eu tenho isso Qual foi Do que você traça Essa pergunta É sobre nós Bem Obviamente é D Anda Bora lá Você realmente Não vai usar O seu cérebro Nós nem Perguntamos Para ninguém ainda Então as condições Dessa vez São Não sermos pegos E assim podemos usar O que quisermos Para essa habilidade Ser ao nosso favor Devíamos ter esse mente Quando considerarmos A resposta Assumindo que você Está com a mente No lugar É claro Qual é Deixa o mundo Em paz Cara É Valeu Mas eu não acho Que ele estava Falando de mim Eu não sei Mas Temos agora Bem Menos Pessoas aqui Para poder Perguntar Então Eu acho que Podemos tomar um Approach um pouquinho Diferente aqui Vamos ver o que tem aqui Uh Não tem uma Será que a pergunta Passada Poderia ser A também Hum Eu acho que não Mas bom Eu estou Procurando Onde está vindo Esse maldito barulho Do Grappling Hook Oh pera Oh Tem nada aqui Não Aqui Tá bom Eu acho que subindo aqui Eu consigo alguma coisa Ou isso é só de alguma sala Atrás Ah não É bem aqui Aham Eu não sabia desse lugar Na verdade é a primeira vez Que eu estou vindo para cá Mas Tem alguma coisa aqui Não Pera Eu tenho que pular para lá Oh Ok Esse sou eu Pela primeira vez Apresentando para vocês Malgões que eu também Estou descobrindo agora Mas tem um do outro diário Aqui Que nos leva para Ah Interessante Esse lugar Vejam Olhem para a janela Aquele elevador Nos levava para lá Certo? Bem Eles Disseram Que era uma sala De exames Eles poderiam muito bem Estar monitorando Nosso estado psicológico Como Qualquer paciente Nessa sala Tá dizendo que Eles devem estar Nos observando O tempo inteiro Isso é assustador Assustador É Eu só queria que tivesse Algum jeito De nos beneficiarmos Com isso Hum Eu não acho Que tenha como A gente Aproveitar De nada Disso Pelo menos Não agora Mona Eu não consigo Pensar em nada Na verdade E essa sala Será que ela está Alô Por que ela está Trancada Não tem uma Tranca na porta Dá como se uma chave Pudesse nos parar Aqui Vamos lutar Contra esse cara Já faz um tempo Que nós temos Uma ação Aqui Não é? Me diz que você Alguma xero interessante Não Você não é Tudo bem Então nesse caso Só vamos acabar com eles Com o Meg Dolan Metatron Faça o seu trabalho Nada mal Ok Source Dance Agora Na real Vorpal Blade Pra acertar os dois Ok God's Hand Então Para dar um crítico Nesse cara Bom trabalho Ryujin Agora é com você A Cat Só mostra pra ele Do que você é feito Com o Battle Pass É Não deu muito dano assim Mas tudo bem Eu vou relevar Hum As habilidades dele Não são tão tentadoras Assim né Eu acho que vai usar Um item na real Eu quero experimentar Uma coisa Quantos de dano O Joker vai dar Se o cara tiver Com o Sleep E eu deram Uma habilidade De cycle nele Vamos lá Sleep vai Eu não deveria ter usado Vai o L Ah Esse afetava Todo mundo em campo Mas só tinha um cara No fim das contas Bom Vamos usar o Sacro Force Tecnicamente A habilidade de cycle Dão mais dano Quando você acerta Alguém que tá dormindo Mas não deu muito dano Então Oh well Tudo bem Eu não tinha nenhum buff Mesmo de dano Nem nada Tipo Ainda assim Eu acho que eu não conseguiria Dar tanto dano Com o Abaron Ainda mais Porque ele não é o cara Que tem mais dano mágico Da minha equipe E o Ball Tem bastante Endurance Então Não foi o melhor teste De todos Mas ainda assim Não poderíamos deixar De ter estado O que que é isso Ei Olha que elas chegaram ali Deve querer dizer que Esse é o caminho errado Vamos monitorá-los Eu sempre fui popular Com os garotos Eu nunca tive problemas Para arranjar O namorado Mas a pessoa Que eu amo Nem sequer Olha para mim Então um dia Eu vi ele Com outra pessoa E descobri Que era o namorado Dele Então pensei que Se ao menos Eu pudesse roubar O coração dele Entendo Hum Deve ser difícil Para você Entretanto A realidade ideal É onde Todas as pessoas São felizes Tal pensamento Centrista Não tem lugar Aqui A felicidade Ela é Para todos E não apenas Para uma pessoa Na realidade Isso seria Infelicidade Para o resto Das pessoas Hum Eu não acho Que seria isso daqui É Tudo bem Então nesse caso Oh fuck Eu pulei sem querer Quem foi que deixou Isso daqui no automático Ah enfim Ela respondeu E Roubar o coração Das pessoas É Felicidade Ganha Através da Infelicidade Dos outros Eu não faço ideia Do que Ele quer dizer Com isso É Você não faz ideia Pera Não é possível Enfim Opa pera Tem uma coisa aqui D1 Oh Treasure Demon Ok Eu não esperava Por isso Tá legal Eu já tenho ele Eu vou só Ganhar experiência Eu acho Na real Eu não queria muita experiência Cara Tô tão satisfeito Com o nosso nível atual As coisas já estão fáceis demais Mas Quando um Treasure Demon Aparece assim de graça Eu não vou dizer não Rude Nos dê uma Toru que haja Para acabar muito com isso Logo no próximo turno Eu poderia Tentar o Fighting Spirit Mas seria estupro Eu tenho aqui Habilidade Skoga Embora eu acho que Eu vou usar o Raul aqui Porque eu quero a experiência Para ele também Então Vamos lá McDonald Acaba com isso Meu amigo Oh quase Tudo bem A Cash Finaliza você Vai Yeah Eu amo essa fala Da Futaba É muito engraçado Enfim Conseguimos um pouquinho De experiência Um pouquinho de dinheiro E tudo mais Eu agora sou satisfeito Podemos voltar Para as perguntas Porque Eu não esperava Nem sequer encontrar Esse lugar Não estava no meu cronograma Eu sabia que tinha Alguma coisa aqui Mas enquanto estava Planejando o episódio Eu falei Não deve ser nada importante Agora eu fiquei Eu estou curioso Eu vou mostrar para a pessoa Enfim Dentre todas Essas perguntas Eu acho que Eu vou ter que ir Com a D também Igual o Ryudi mencionou Roubar o coração De caras malvadas Para arrumar a sociedade Essa tem que ser A resposta certa Eu só não sei Por que Esse desenho De um cara Deve ser um cara malvado Pedindo perdão Para a sociedade Vamos lá Eu espero Estar certo Ah não Uma Cheryl Espera Quer dizer que nós erramos Nenhuma normalidade Detectada Exame está concluído What? Nós determinamos Que o seu coração Está saudável Por favor Prossiga para o próximo andar Agora você pode aproveitar A realidade Livre de qualquer preocupação Parabéns por completar o exame Nós recebemos a notícia Lá Da recepção Nenhuma normalidade Detectada Seus resultados Parece que seu coração É feliz e completo É Ele é Eu tenho os melhores Inscritos do mundo Cheryl Eu acho que Nós passamos em ciência E quer encontrar Qualquer anormalidade Que alívio Mas o que ele quer dizer Com completo Ele nem sequer percebeu Que nós só pegamos As respostas Que imaginamos Que eles queriam ouvir Aquela box Cal Ai meu Deus Como um presente De boas vindas Por favor Aceite isso Para curar Os seus corpos E também Por favor Aceite esse pequeno Token de gratidão Por ter chegado Até aqui Agora por favor Sigam Para o caminho Do paraíso Ele fica bem Após aquele portão Boa trabalho Melhor que nada Vamos seguir agora É Acho que não temos Muita opção Aqui mesmo Ou nós temos Que seguir o caminho De qualquer Aceite sofuda Nice E sim Esse é o lugar Que temos que passar Agora Mas o que? Eles Disseram que temos Que passar por essa Parede esquisita O que de fato É isso? Uau É tão sci-fi Bem Se tivessem falhado No exame psicológico Eles teriam que fazer Algum tratamento Conosco Já que nossas Respostas foram Satisfatórias Eu suponho que eles Tenham escolhido Nos trazer Para esse caminho Ah Então Vamos Passar por ele Talvez Ah Ok Toma cuidado Tá legal Pode deixar Cuidado é o meu nome Do meio Oh Fuck Não Cérebro Anormal Detectado Acesso Negado Por favor Reporte isso Na sala Do conselheiro Para mais instruções O que? O que você tá chamando De anormal aqui? Nós passamos Pelo seu estupro teste Cara É Mas Nós não respondemos Com honestidade Nós vamos ser vistos Como anormais De qualquer forma Considerando que Viemos aqui parar O Maruki Afinal Mas Não quer dizer que Quer dizer que Não podemos Passar por aqui Ah Droga Eu tenho que encontrar Outro caminho Nem que isso Me mate É Porque Você queimou Seu cérebro Nas outras Salas Não é Rude Hum Onde será que tem Um caminho Uh Tem um duto Aqui Que conveniente Um duto Aberto Ainda por cima Maruki Como você é legal Cara Ele pensa na gente Também Oh Caramba Esse lugar é meio Meio perigoso Eu acho Uma sala de servidores Com raios Quer dizer Choques Assim Ao ar livre Eu não iria querer Passar por What the fuck Uou 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 Que que é isso Nesses caras Uou É só pra essas máquinas Bem Nós vamos para a sala De exames Ah Que logicamente Deve ser a sala De aconselhamento E essas pessoas Aqui são Então Esse é o tratamento Delas Isso não parece Um tratamento Bom pra mim Ah Não se preocupa Eles São só seres Cognitivos Vamos fazer Aqui em frente É futaba Mas você não percebeu Eles estão usando Nevergear É sério Sempre que eu vejo Qualquer coisa Que me lembro Nevergear Eu fico Meu Deus Eu quero muito isso Nervegear Quer dizer Ah Cara Olha só Mas é bizarro Que dá pra ver O cérebro deles Ali dentro Ah Que nojento Cara Deixa pra lá Eu não quero mais Nevergear Desse jeito Bom É você viu Tem uma cifra Um bem ali Futaba E Eu não queria Vir pra cá Agora não Depois eu exploro Esse lugar O episódio Já tá ficando Longo demais Mas eu tenho Eu tenho que ir Para um objetivo Mais Correto Aqui Então Vamos seguir em frente Porque Algo está me chamando Para essa sala E não é Aquele pontinho vermelho No meio dela Ai meu Deus Olha cuidado Machado que não malha a perna Parece que ele está bloqueando Nosso único caminho Para prosseguir no Palace Temos que nos preparar Para a luta Você que manda Só por mim Eu realmente não sei Como que é a voz de alguém Que usa Suplementos Tipo Muitos suplementos Eu sei que tem alteração Mas Eu só estou inventando aqui Então se você usa Eu sinto muito Se eu não Estou representando De fato A voz de alguém É só piada Enfim Vamos começar Usando No mesmo segundo Que eu uso Eu me arrependo De me lembrar Que eu tenho Hitrider de passiva Na porcaria do Raul Ai meu Deus É só Missplay Atrás de Missplay Que eu faço com esse Raul Por causa disso Tudo bem Rude Você vai ter que sair E vamos chamar a Ana Aqui no lugar Porque o Surt Não vai tomar muito dano De físico E eu definitivamente Não quero que você tome dano também Considerando que a Ana Tem bloco para dano de fogo E também Ela tem o High Energy Eu provavelmente Vou ficar abusando Dessas habilidades Eu sei disso Mas Vamos usar o Vault Guardian Aqui Não é uma coisa Que eu gosto de usar muito Porque é extremamente forte Mas Essa batalha contra o Surt Também não é nada fácil Vocês vão perceber isso Se eu não jogar Da forma correta Então Só para garantir Que não vamos perder Uma hora de progresso Nesse jogo Eu vou tomar Toda precaução necessária Vamos dar a habilidade Tendo ele agora Assim Ele vai tomar Muito mais dano Para nós Que estamos com um dano Aumentado da Sumire Mas Eu acho que eu posso Sentar uma coisa aqui Eu usei o Sleep Vile Naquela outra Shadow Que tinha bastante resistência Vamos ver como que vai Fazer efeito No Surt Aqui agora Dependendo de como for Eu tenho Dormina na End Pode ser interessante Darmos bastante dano nele Em um só turno também Vamos aumentar Então o dano do Joker Aqui Para poder dar um dano Estrondoso Se assim eu conseguir É óbvio que seria melhor Se eu conseguisse Dar um dano Que seguisse De um Battle Pass Mas ainda assim Vamos só entrar Em modo de guarda Com a Cat Para poder usar o turno Do Joker aqui Com o Cycle Force E ver quanto de dano Que isso vai dar Deu muito menos dano Do que eu pensava Viu Vou te falar Estou um pouco decepcionado Com isso Mas ainda assim 800 de dano É 800 de dano Agora A Sumire Ela tem o dano aumentado Ainda no High Energy Mas O Joker Está sem SP Coitado Então Talvez eu devesse Aumentar ele No turno da Sumire Se eu tivesse Um item Que não fosse Não Eu não vou gastar Esses itens assim a toa Eu preciso de um item De SP Que cure Singularmente Cara Isso é um problema Aqui agora Bom Nesse caso então Vamos só usar o Makogun E dar o dano Que nós temos 700 de dano O Makogun Minha nossa Dormindo agora nele Porque ele está com Concentrate Eu não quero arriscar 420 que ele vai recuperar Tudo bem É Um pouco mais da metade Do dano que a gente Deu na Sumire Mas ainda assim É melhor do que arriscarmos 800 de dano Holy shit Cara Não tem como O Aket Ele quando está dormindo Vai tomar muito mais dano Vamos dar o Raul agora Meg Dolan Com o High Energy É Não deu tanta chance Porque não estava dormindo Mas era assim Makogun De novo Isso vai dar 295 de dano Agora é com você Dormira nele de novo Pra não deixar ele atacar Ha 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 Quem é que está Se ferrando aqui Otário Seu Concentrate Não vai servir de nada Nessa batalha Não é E ganha agora Mesmo sem o High Energy Conseguimos um técnico É o que importa Eu poderia usar o 8 Pra deixar ele dormindo Mas Eu quero deixar ele Com pouco HP Pra uma coisa especial Que eu quero fazer aqui Então Se eu tiver um pouco mais de sol Era isso Que eu queria ouvir Vamos lá É o Shizawa Digo o que quiserem Mas Ter o Showtime Do Joker Com os personagens novos É tão recompensador Depois de ficar o jogo inteiro Sem ter um Showtime Com o Joker Uh Nós conseguimos Mas tudo o que está acontecendo Aqui é tão bizarro Mudar a cognição das pessoas Para reescrever sua realidade E torná-las mais felizes Ele pode estar considerando isso Uma forma de tratamento Mas eu Recusaria tal procedimento Sem pensar duas vezes Vamos seguir agora Precisamos parar Doutor Maruki É Nós temos mesmo Porém Isso vai ficar Para o próximo episódio Pessoal Já que nós Pra onde o Joker Tá olhando É Procate Você Você realmente Tem alguma queda por ele Não é Joker Enfim Pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse episódio Já deu o que tinha que dar Pra mim Eu não aguento mais Temos muito ainda Para seguir nesse palace Mas Eu garanto para vocês Que no próximo episódio De Persona 5 Royal Chegaremos até o tesouro Faremos a nossa rota de fuga E estaremos um passo mais próximo De finalizar esse jogo Então muito obrigado por assistirem E eu vejo vocês lá Até mais E eu vejo vocês